Bom dia, boa tarde, boa noite, nesse primeiro vídeo do que eu sou, ontem aqui dentro do canal do Carrocos, que o meu e o meu. O mocafe é a cadeira das crianças aqui na Cidade do General, na Corte, o Nauro, Santo, também do Ipanema e Alagoas. Muita gente, muita criança, muitos adultos, todo mundo do país. Vai ter uma boa ideia pra gente aqui nessa brincadeira do dia das crianças em Alagoas. O Nauro da Cidade do General, tem uma boa ideia nova. Onde a vinheta e vamos ao vídeo. Muita refúgio Olá meus perigos, estou aqui na Club Nova Santana, Ipanema É uma brincadeirinha das crianças aqui Vamos mostrar um pouco da filha, da turma Para pegar os seus presentes Oi, tudo bom? Beleza Vamos mostrar passo a passo para vocês Dessa brincadeira das crianças Aqui no Mercadinho do Léo Todos os anos ele faz essa brincadeira para as crianças Hoje dia 12 de outubro de 2024 Muita criança daqui não está chegando mais Aqui no Mercadinho do Léo Na Club Nova Presente para as crianças Alegria Brincadeira Daqui a pouquinho Ele vai começar Fecha desse jeito Dia 12 Dia das crianças Festa bonita, festa maravilhosa Club Nova Isso aí é todo ano Está vendo aí? Chegando muita criançada aí Para fazer a festa dos companheiros Pessoal Vamos ficar tomando aqui na frente Já a gente vai contar aqui o Bruno Só a gente faz da fila Para diminuir os presentes Tá certo? Vamos aguardar um pouquinho Todos os anos a gente faz essa festa Aqui na Club Nova É um prazer estar com toda a fila Pelo menos Que Nossa Senhora Aparecida Abençoe a todas as crianças Abençoe a toda a fila E todo o Brasil E Deus vem nos abençoando todos os dias Cada ano mais A gente vem crescendo essa festa Primeiro A gente vai ver No decorrer do tempo Como vai ser essa animação das crianças Hoje É assim Todo ano que tem festa A sua alegria Lado Nova Obrigado Falei neste tempo aqui O empresário Léo Deu a entrevista aqui Opa! Não convenceu ainda Entregado E Camino Ele faz essa grande festa Maravilhosa Para as Criançadas Aqui Do bairro Do Nova Rua das Pedinhas Daquilo que é grande Todo ano está aqui E o Deus da Roça está aqui Fala um pouquinho aí A respeito dessa festa Léo Que você faz tudo Olá Boa tarde Isso aqui é uma festa Que nós vem fazer todos os anos Graças a Deus Muito bem Com nossas queridas crianças Nosso bairro A gente vai estar fechando Com muito prazer Com muito carinho Para todas as nossas crianças Nosso bairro Todos os anos Só vem crescendo essa festa Graças a Nossa Senhora Aparecida Vem nos abençoando Iluminando Cada ano mais Vem só crescendo É um prazer Todos nós Estar juntos Um abraço Beleza Léo Então 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 A turma aqui se botou a mão né Pessoal Aí vamos Vem nos abençoar Vamos Vem nos abençoar Vai 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 Uma maravilha Essa ligueira Aqui na Cope da Ova Santão e Panela na Zaragoa Desse dia das criança Aqui Nossa Senhora apareceu a padrinha do Brasil, mas aqui tem muita gente Muito, muito bacana aqui Aqui em seguida eu estou na barrança, aqui tem muitos testigos, eu não digo por ele Mas está... desabando de novo Mas... Vai ter que fazer uma filha dele aqui para poder fazer a edição Essa opa que eu apresente o comedor é do lado direito Lado direito aqui A criança está esperando a beira Está recebendo os presentes Tudo, tudo, tudo Mas vai melhor daqui a pouco Não começou ainda, mas vai Vamos rezar para o Pai Nessa Dora O Pai Nócio Pai Nócio Todo mundo Tem a mão do joelho Tem a mão de roca do joelho Tem a mão do joelho Apenas o teto O Pai Nócio Atenas o Teto Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. É, você está dirigindo, olha aí, você está dirigindo. A hora do lanche, daqui a pouquinho. e deixa todo mundo feliz né é importante isso é a gente mostrar vale a pena a gente mostrar a alegria da turma aqui não é uma coisa que ela tem que fazer mas também a gente já vai fazer uma luta lá em casa e a gente vai pegar o cara e vai pegar o cara mas o cara tem que fazer é um cara vai pegar o cara vai pegar o cara vai pegar o cara Quem pegou vai saindo Quem pegou vai saindo Pegou vai saindo Pegou vai saindo aí É pegando e saindo Vai dar brinquedo, agora tem que ir para a fila Pegou, pegou, vai saindo para lá Para lá Vai pegando e vai saindo A filha ali Pegou e vai saindo Aqui pegando o seu lanche Daqui a pouco tem os presentes Vou mostrar para vocês a possibilidade Está todo mundo lanchando aqui Com refrigerante Pedaço de bolo E daqui a pouco tem Os brinquedos das garotadas Mas até agora tem o som do lanche Ali tem a turma na fila Para pegar o seu presente daqui a pouco Aí a animação está total aqui Da criançada aqui na Coab Nova Santana, Ipanema, Alagoas Bairro Camuchinha, né? Como você conhece Quem não conhece é bairro Camuchinha aqui na Coab Nova Beleza? Obrigado 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 Olha o rapaz aqui, ó O canal Homem da Roça É isso aí É o canal Homem da Roça Fazendo pra ver se aquele É, você assiste Aí, disse que assiste aqui, ó Canal Homem da Roça Ele assiste Cavalbada Do canal Bom Homem da Roça É isso? Muito bem, ó Já tem aqui, ó Tem uma pessoa aqui atrás do canal Tem muitos aqui que vem a dar trabalho Beleza, garoto Como todo mundo, tem o co-feiro aqui Cadeira também, né Faz pra seu presentinho, né co-feiro Faz seu presentinho, né Vem pra lá, vem pra lá Vai ganhar, vai Vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar Oi, gente Oi Siga o Homem da Roça Aí, ó Vem pra lá 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 Beleza, garota Beleza, garotão Vamos, todo mundo, daqui a pouco Receber uns presentes aqui no Mercadinho do Leque O Panho Leque faz a livra da criançada Nesse dia 12 de outubro Dia das Crianças Juntos com seus familiares Juntos com seus familiares Todo mundo aqui vai comendo bolo E todo mundo vai sair com a barriga cheia Trabalho é grande Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Muito bacana Maravilha Beleza Carimão, acho que você tem que ficar atualizado no canal do Homem da Roça Ele que faz a filmagem aqui na região E tem muitas concorrências pra querer conquistar a frente dele Porque ele é que faz a cobertura aqui Ele faz a cobertura no canal do Homem da Roça Homem da Roça Beleza, meu companheiro Vamos dar mais uma passadinha geral Mas agora que chegou gente Ei, essa carta ali, ó Qual? Essa daí, ó Eu tô gravando todo mundo, vai Na velha da pílula É, essa daí Já peguei Tá todo mundo junto aqui, me tirado É, tá todo mundo aqui Vai, você vai A senhora aí, ó A senhora aí, também Com seu copinho de refrigerante Muita gente querendo a paz E se você é aqui no canal do Homem da Roça A gente mostra que o que eu vou invitar todos vocês Está organizando outra filha aqui, ó A filha da voltada Para receber presente aqui a pouquinho e mais outra fila ali, e tá chegando muita gente pra receber pra gente aqui tá começando a entrega dos presentes, mas o pessoal não se organizou o motor foi duro, e fica difícil, tem muita gente que pega mais de um presente aí atrapalha, atrapalha todo mundo pegou o peiro, pegou o peiro o peiro faz a parte dele, essa vai assim mesmo, esse peito muito alto o peiro faz a parte dele, mas a turma não soca ali aí fica ali as turmas, tá ali as turmas, mas uns pegam, outros não pegam, e fica nele aí a intenção do peiro é que de coração que ele faz, mas atrapalha o seu domingo, felizmente é lá de fora, essa é a palmação é o que eu tô me pegando se vai, se vai mas tá pegando na caixa, vai fazer o peiro então mestre, é mais um vídeo, então com o nome da rocha se você não vai gostar, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos não esquece de ativar as notificações que tá crescendo todos nossos conteúdos e fica todos com dois, com um abaixo mas vai sair muitos dias mas o problema é que não aconteceu mas vai sair todo mundo, mesmo assim é legal então fico forte com Deus, e um abraço e até o próximo vídeo da brincadeira do Cucupeira, que é uma brincadeira boa, sabia, tranquilo todo mundo se divertir, todo mundo comer bom, todo mundo tenha seus presentes e vai pra casa, então fico forte com Deus e um abraço pra todos os seguidores do canal o homem da rocha, que fica comigo, beleza?